Deputados da Assembleia Legislativa aqui de São Paulo protocolaram o pedido para criar uma CPI contra o MBL. Os parlamentares querem que o movimento explique o uso e o direcionamento do dinheiro arrecadado por meio de doações supostamente destinadas a civis ucranianos. Sobre esse assunto, comentário no Jornal da Manhã de Ana Paula Henkel. Quanto mais se mexe nessa história, mais tópicos vão aparecendo, mais pistas vão aparecendo. E aí fica a pergunta, será que por isso que o líder desse movimento, o Renan dos Santos, ele foi tão agressivo com a deputada Janaína Pascoal no Twitter, chamando a deputada de porca, porque ela justamente questionou a prestação dessas contas, para onde o dinheiro tinha ido, qual foi o câmbio, se foi para a euro, quem fez essa transação, se a Receita Federal estava a par desse envio do dinheiro para o exterior, se foi para o exterior. Agora a entidade ucraniana diz que não recebeu o dinheiro, mas nos vídeos desses rapazes aí na Ucrânia, eles estavam dizendo que eles estavam recebendo dinheiro e lá na Ucrânia comprando os mantimentos para as pessoas. Mas agora o dinheiro não chegou na Ucrânia, o dinheiro ficou para uma instituição ucraniana no Brasil. Ou seja, tudo muito nebuloso. A deputada Janaína Pascoal perguntou de maneira muito pertinente a prestação de contas, já que foram doações importantes, um montante, um valor importante. E no entanto, ela foi chamada de porca e de ser ridículo. Esses meninos aí, esses moleques, eles têm que abram a CPI, a lespe que siga o que as leis dizem para o caminho desses rapazes aí, mas o paulistano tem que começar a pensar para não votar mais nessa gente, porque é sangue novo de idade, mas parece que a prática é da velha política. Obrigada. Obrigada. Obrigada.